Agradecendo a sua audiência e o seu carinho, você que está curtindo a minha página lá no Facebook, não deixe de curtir. E para você que já curtiu, por favor, compartilhe, porque assim todo mundo fica sabendo, tá? Deixa eu mandar beijo aqui para a Eliane Santos, ela é de Vila Valqueira, Rio de Janeiro, beijo para você. Railda Brandão da Costa, Cláudia Vanelli, que é de Taubaté, Glauceide Almeida, diz que adora o nosso programa. Tem também aqui a Luciana Estraiotto, ela e a mãe, a dona Margarida, assiste todos os dias. Elas são de Marília, um beijo para vocês. Tem também a Lívia Maria, que diz que aguarda sempre ansiosamente para nos assistir. Deixa eu ver quem mais tem aqui, tem a Rosimeire Vasconcelos, diz que não perde o programa. E muitos são os recados... Ah, deixa eu aproveitar que o Vinícius está aqui, mostrar. Olha lá, para você curtir então e compartilhar a minha página no Facebook Rogério TV, tá certo? Não perca, me ajude aí a divulgar, hein? Por favor. Deixa eu ver... Ih, vai chegando mais comentários aqui, tem bastante comentário, graças a Deus. Seja muito bem-vindo, Wagner. É um prazer estar aqui, Rogério. Primeira vez no nosso programa. Finalmente. Que maravilha, hein? Eu sei que o artesanato é de muita inspiração para você, não? Sim. Como é que você começou no artesanato? Eu aprendi quando era criança, com 12 anos, aprendi sozinho, autodidata. Autodidata? Sim. E você aprendeu de que forma? Na internet? Não, não. Eu tinha uma vizinha que fazia artesanato, pinturas, crochê, ponto cruz. Eu peguei alguns materiais com ela e aprendi a fazer. Fui treinar em casa. Só de olhar o material dela? Sim. Caramba! E já começou no ponto cruz? Sim, só o ponto cruz. Olha o trabalho do Wagner lá. Que lindo! São os trabalhos, não? Olha, cada ideia do que você pode produzir na sua casa. O ponto cruz é realmente um trabalho bem minucioso, não? Exige um pouco de dedicação, de paciência para quem está começando. Mas depois que você aprende a técnica, fica muito fácil. Você faz com muita facilidade os pontos. E ó, o Wagner está lançando. Parabéns, viu Wagner? Obrigado. Eu quero parabenizar também toda a equipe envolvida nesse projeto, porque ficou de uma qualidade excepcional. Um curso excelente. O Wagner está lançando, mostrando aqui no Arte Brasil, este curso de ponto cruz com a vitrine do artesanato, que está um curso realmente fantástico. Depois eu vou até mostrar com detalhes aqui a parte interna para todos vocês. Bastantes dicas, gráficos, muitas coisas. Para fazer o ponto cruz, exige alguma técnica? Você desenvolveu uma técnica diferente? Não desenvolvi, mas assim, eu descobri uma técnica, chamada técnica do pingado, que eu vou mostrar para vocês como que faz. Pingado? Pingado, isso. Não é o cafezinho. É, o cafezinho é pingado, né? Não é o cafezinho. Porque, além do pingado, tem outras formas de fazer o ponto cruz? Sim, a forma tradicional, que você faz sem o pingado. Só que demora um pouco mais. Eu acredito que com o pingado, você agiliza o trabalho em 50%. O pingado é o pulo do gato, então. Sim, sim. Hoje você vai fazer, então, a faixa ali, rumo ao exa. Isso, isso. Hashtag rumo ao exa. É, isso. Uma coisa bem moderna. Essa faixa você pode pôr em uma toalha de banho, de rosto, enfim, você pode colocar em várias superfícies. Eu sei, né, que para iniciar o ponto cruz, a gente inicia do gráfico, não é isso? Isso. Esse gráfico aqui vai estar disponível no nosso site? Isso, eu coloquei a produção e já está com esse gráfico. A produção vai disponibilizar, então, programaartebrasil.com.br com a hashtag rumo ao exa, que dá para você criar aí toalhas, decoração, por aí vai, né? Sim, isso mesmo. Então, vamos começar. Então, a técnica do pingado, a gente usa canetinhas hidrocor, elas são laváveis. Aquelas escolares mesmo. Isso. Aí você vai fazer, transferir o gráfico da revista para o tecido. Tá. Então, eu peguei aqui um exemplo, você com a mão leve, solta, você vai pingando, pingo por pingo, repetindo o gráfico da apostila. Você falou em pingado, a Gisele até saiu correndo. Para tomar o café. Mas, espera aí, você já determina onde você quer o desenho? Isso, isso. Então, vamos, aqui, aqui vamos supor que é a barra de uma toalha. Eu vou centralizar primeiramente, eu centralizo aqui na horizontal, você divide aqui ao meio, na horizontal e na vertical. Se você olhar aqui no gráfico, tem um pontinho vermelho, que é exatamente o meio do... Do trabalho. Do trabalho, isso. Então, o meio do desenho. Do desenho, isso, do gráfico. Então, você tem que alinhar o meio do gráfico com o meio do trabalho, fazendo essa dobradura. Isso. Na horizontal, faz um vinco, dobra aqui, faz outro vinco, já achou esse ponto vermelho. E a partir daqui, você começa a fazer o pingado. Centraliza. Eu centralizei e eu pusei a canetinha azul para começar com a letra A. Tá. Então, eu comecei a fazer os pingados. Ah, tá. Então, você sobrepõe aqui ou não? Não, não precisa. Você vai contando os quadrados, né? Isso, vai contando, vai contando. Às vezes, a gente está fazendo o pingado e a nossa mente está viajando, tá? Em outra dimensão. É, né? Porque o artesanato faz isso, né? Sim, sim. Faz com que a gente viaje, relaxe. Sim, sim. Mas no caso do pingado, isso não é tão bom, vamos dizer assim. Porque pode se perder do quadrado. Isso, pode se perder e você errar e pingar fora do lugar. Quando acontecer isso, você vai usar somente a canetinha preta para fazer a correção. Então, aqui, por exemplo, na letra H, eu pinguei alguns pontos a mais e eu corrigi com a canetinha preta. Ou seja, quando eu estiver bordando aqui nessa região, eu não vou bordar o preto. Se eu quiser, eu posso até conferir no gráfico para saber o que aconteceu nessa região. Para me certificar e fazer tudo bonitinho. Entendi. Então, agora, vamos aprender o pingado, que você estava iniciando ali para fazer um coração. Isso, você pega uma canetinha e você vai fazendo pingos, repetindo o gráfico. Mas você faz exatamente no meio do ponto. Esse é um tecido de etamine, né? Etamine, isso. É de algodão. Depois que você terminar o seu trabalho, você põe esse tecido na água e a tinta dissolve e sai completamente. Essa que é a maravilha do pingado. Então, essa técnica do pingado, olha, é para você saber aonde vai seguindo com a linha. Isso. Para você não se perder. Isso, você não ficar contando também o gráfico. Quando você faz sem o pingado, você pode fazer pontos a mais ou a menos e depois você tem que desmanchar para refazer o trabalho. Entendi. Então, na verdade, você destrinchou essa técnica. Porque, primeiro, eu não sou um expert no ponto cruz, né? Mas agora você vai aprender. O que eu vejo, assim, na técnica tradicional, é que a pessoa vai contando os quadrados, vai passando a linha, né? Isso, ponto a ponto. Aqui não. Aqui você faz a primeira etapa, que é o pingado, que já determina o desenho. Assim, a pessoa já não se preocupa com os quadrados. Isso. Assim, só fazer o ponto. Só cobrir o pingado. Ah, legal. Essa que é a vantagem. É facilitadora essa técnica. E essa técnica, a sua vizinha fazia desse jeito? Não fazia. Não fazia. Eu pesquisando na internet, em sites japoneses, eu descobri. Os japoneses são demais. Tem uma criatividade. Pois é. Um material fantástico. Inclusive, eu quero mandar um abraço para todos que nos assistem, que nós temos uma boa audiência através do nosso site lá no Japão, viu? Muito obrigado a todos vocês. Arigatou. Ah, então, com as canetinhas... É canetinha que fala? Canetinhas. Canetinhas laváveis. Tem que ser lavável. Laváveis. Hidrocor, né? Hidrocor. Laváveis. Com as cores, você vai seguindo de acordo com as cores que você vai trabalhar. Aqui eu usei o verde, o azul e o amarelo, mas você pode usar qualquer outra cor, porque é só para você se guiar no tecido. Hum, entendi. Olha só que fantástico. Vamos começar a fazer um ponto? Vamos. Então, vou começar aqui com a verde. Já pus aqui meu fio aqui na agulha. Que fio é esse que você utiliza? Esse aqui é a meada para bordar. Tá. Os seis fios você usa? Não, dois fios apenas. Na verdade, é um fio. Eu pego um fio, dobro ele ao meio, junto as duas pontas e na outra ponta fica uma argolinha. Ah, então você pega um fio e dobra. Isso. Fica sempre uma argolinha. É bom sempre deixar essa argolinha para começar o ponto cruz. Entendi. E assim, fazer com que o avesso fique perfeito. Ah, isso é um grande truque também, né? Sim, porque tem pessoas que começam com nozinhos e não é legal. Não, né? Então, esse aqui você vai ficar muito escondido e você nem vai ver onde é o começo do ponto cruz. Mas a quantidade do fio você já calcula mais ou menos para ir direto? Isso, nesse tecido aqui eu posso usar dois ou três fios. Se ficar com três fios, fica mais cheio o ponto. E você não consegue ver o ataminho através dos pontos. Entendi. Segura aí que eu já volto, tá? Ok. Porque eu faço questão, quero mostrar o seu curso para todo mundo aprender a fazer ponto cruz, viu? Olha que maravilha. Para você que já faz essa técnica, vocês então vão adorar, né? Porque o Wagner vai explicar com mais detalhes, neste curso em DVD, a dica do pingado. Para você fazer ponto cruz de uma forma diferente, fácil e rápida, né? O que é melhor. Para você ganhar agilidade nos seus trabalhos, né? E quando a gente fala em agilidade, a gente fala em ganhar tempo, a gente fala em ganhar dinheiro. Então aproveite, viu? Neste kit você vai receber o DVD, a apostila, que está fantástica. Na apostila vem todos os gráficos, né? Todos os gráficos, muitos gráficos. Para cozinha, femininos, para bebês. Dez não vão faltar, hein? Dez não vão faltar. Vocês também vão receber aí um metro de tecido etamine branco. Esta caixa, olha que caixa maravilhosa, com 72 unidades de meadas. Cada meada vem com seis fios, né? Seis fios e oito metros. Então você pode... São oito metros de seis fios. Nossa senhora, dá para fazer muito trabalho com essa caixinha aqui, linda. Vão também, olha, as agulhas. Tudo da Coats Corrente, né, gente? Que é qualidade, claro, com certeza. Vocês também vão receber as canetinhas, né? Que são doze canetinhas hidrográficas, essas que apagam. Vai tesoura, vão essas placas organizadoras de linha. E tem presente, como é lançamento, olha só. Falou que viu no Arte Brasil, comprou. Você vai ganhar esse estojo organizador, tá certo? É só ligar agora para 0800-380-2000 ou 11-3382-2000. Esse kit está fantástico, completo. É só você receber em casa e já sair fazendo o seu ponto cruz. Que nós vamos ver daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Arte Brasil de volta a nós, que temos sempre um encontro marcado às três da tarde. Não marque nada nesse horário, não saia de casa. Para tudo com os afazeres domésticos, para nos assistir, pois vale a pena, viu? Afinal de contas, o artesanal transforma toda a nossa vida. E o Arte Brasil, através do Canal Rural, que pega na NET, na Sky, na Claro TV, nas Parabólicas e também no site do Canal Rural, você pode nos assistir e conferir todas as nossas novidades, tá certo? Vamos continuando, que hoje aqui a gente está recebendo o Wagner, estreando pela primeira vez aqui no Arte Brasil, com a técnica do ponto cruz, com um jeito diferente aí, que é o pingado, né? Que a gente aprendeu no bloco anterior. Feito o pingado, né? Com o pingado a gente faz, então, a demarcação, o risco, vamos dizer assim, né? E agora nós podemos iniciar com o ponto cruz. Cobrir os pontinhos com a linha de ponto cruz. Então, como eu falei, a gente sempre deixa a argolinha aqui na ponta, aqui, para facilitar o começo do ponto cruz. Sempre, sempre, sempre. Existem outras formas, mas essa aqui é a mais ágil, mais fácil. Entendi. Então, vamos começar aqui. Minha letra R. Eu vou começar aqui por essa perninha da letra R. Tá. Aqui. Então, eu coloco a minha agulha de baixo para cima. Olha lá. Assim. E aqui eu vou deixar a argolinha na ponta, no final. Passo pela argolinha, pego a argolinha. E agora eu começo a fazer as carreirinhas de ida no ponto cruz. Simples assim. Como a gente já fez o gráfico aqui no tecido, não precisa ficar contando ali no risco. Facilita muito, não? Aqui eu volto um ponto, fazendo o ponto cruz. E faço a próxima carreirinha de cima. Cubro esse ponto novamente e vou para cima. Tá. E agora eu vou fazendo uma próxima carreirinha. E assim você vai preenchendo todo o seu desenho. Você que já faz ponto cruz, sabia dessa técnica do pingado? Comente com a gente, entre lá na nossa página P.Arte Brasil. E eu quero saber a sua opinião. Conte para a gente. Vai preenchendo, cobrindo os pontos. Se você for uma pessoa que for iniciante no ponto cruz, é interessante você não se apegar tanto ao avesso do tecido. Aqui ele vai ficando todos na vertical. Ah. Olha que legal. Esse é o avesso perfeito. Nossa, fica lindo o avesso. Vou mostrar ali do que eu fiz, para você ver. Vamos fazer mais um pouquinho, então? Vamos. Porque eu vou pedir para você só virar mais um pouco. Assim, olha lá, para a gente ter a melhor imagem para quem está em casa aí. É o zoom do Arte Brasil. Faço esse ponto aqui. Agora eu faço essa carreira aqui que divide o R. E você vai fazendo as carreirinhas. Olha lá. De todo... Continua assim, está legal essa imagem. Está mostrando muito bem, hein? Essa nossa equipe de imagens é fantástica mesmo. Aqui a gente já vai descer para fazer a letra... O começo da letra R, essa coluna aqui. Um detalhe importante no ponto cruz, Rogério, é que a agulha sempre fica na vertical. Ou subindo, ou descendo. Sempre, sempre, sempre. Nunca ela vai ficar na horizontal. Para que o avesso fique perfeito. Aqui eu continuo o ponto... Rumo ao hexa. Rumo ao hexa. Você também está confiante? Sim, sim. Eu também tenho certeza. Acho que todos os brasileiros estão. Temos certeza mesmo. Essa faixa aqui, você pode tirar uma foto com ela e pôr na internet. Hashtag rumo ao hexa. É verdade. Uma coisa bem moderna. Marque lá na nossa página. As pessoas falam que o ponto cruz é coisa da vovozinha, mas é uma técnica que está muito moderna. Você pode criar muitas coisas com ela. Muitas coisas mesmo. Como você pode ver ali a capa de tablet, capa para celular. Pode criar joias. Muitas coisas. Olha aí. Ideias não faltam, hein? Tem que parar com esse negócio mesmo, de achar, né? Uhum. Que é coisa da vovozinha. Nossa, que isso. Não, e o diferencial é que é o homem que está fazendo. Geralmente... É verdade, né? No Brasil não se encontra muitos homens que fazem essa técnica. Eu conheço alguns, uns dois ou três. Verdade? Sim. Mas fora do Brasil ela é bem difundida. É. Sim. Aqui eu cheguei no final da carreirinha. Ah. E agora eu vou voltar cobrindo todos os pontos. Certo. Nossa, tem que mostrar que nós também temos talento, né, Wagner? Sim, muitos talentos, muitos talentos. Agora vai fechando ali, formando o X do ponto cruz. Isso. Aqui eu subo. E vou preenchendo a carreirinha que eu fiz na ida. Essa aqui é a carreirinha da volta. Realmente vai ficando um trabalho limpo. Sim. E você pode soltar a sua imaginação com outras cores, inventar muitas coisas com o ponto cruz. Ele é bem flexível. Aqui no curso você elabora, por exemplo, como a gente desenvolveu os desenhos? Ou na internet mesmo tem bastante, né? Na internet tem bastante, mas a pochilha está completa. Você viu que tem a semaninha, tem produtos para cozinha, tem frutas, alfabetos para casamento, para toalhas, enxovais, né? Nossa, que maravilha. Jardins, olha os masculinos. Todos os times, todos. Ah, não, peraí. Qual que é o seu time? Não, não tem aqui meu time. Não, deve estar aqui na próxima página. Não tem. Deixa eu ver se não tiver. Vai ter que refazer essa apostila. Não tem. Não tem. O Ituano. Não, tá? Nossa. Putz. Tudo bem, vai, tudo bem. Tem esse aqui. Posta lá no seu Facebook o do Ituano aí, que eu quero ver todo mundo fazendo o Ituano. Ok, esse aqui eu já fiz, tem na toalha aqui. É o campeão paulista, Wagner. Poxa vida. Putz, eu estou desligado de futebol. Aqui é o que, Zulu? Essa flor aqui eu fiz naquela toalha lá. Ah. Se der para mostrar depois. Qual que é a toalha? Aqui, ó. Ah, está ali embaixo, ó, Vinícius. Olha que linda que ficou. Nossa, realmente fica muito lindo. Esse aqui são os femininos. E não acabou ainda. Não, tem infantis para beber. Isso aqui você pode ligar agora e comprar todos esses gráficos que estão nesse novo curso da vitrine do artesanato, tá? Pode ligar para a vitrine. Motivos femininos. Femininos. Esse aqui é para um caminho de mesa, um guardanapo, um jogo americano de bebês. Olha aqui, bebê. Caramba, quantos gráficos tem aqui, hein? Nossa, eu não sei, mas são muitos. Ninguém contou, né? Aqui tem uma entrevista com como você entrar nesse mundo do ponto cruz, nesse mercado do ponto cruz, dicas de vendas, enfim. Não, realmente está fantástico. No começo da poste... Quem produziu esse material contigo? Foi a Letícia. A Letícia? Sim. Parabéns, Letícia. Gostei. Olha aí. No começo tem bastante fotos dos passo a passo, como começar... Aqui, ó. Começar os pontos. Está muito rica essa postila. Nossa, gostei do material, hein? Parabéns. Não só a Letícia, mas toda a equipe envolvida, né? Sim, a equipe inteira. Realmente. E agora? E aqui a gente vai voltando os pontos. Continua voltando. É fácil, hein? É muito fácil, muito fácil. O segredo realmente está no pingado. Vamos supor que aqui é o final da letra R e eu vou mostrar como que faz o arremate perfeito. Isso, tá. Extremamente perfeito. Ah, é? Você é perfeccionista? É, no ponto cruz exige a perfeição. As pessoas cobram bastante. Como é que é então para a gente finalizar? Então aqui no tecido, ele tem uma trama que está na horizontal, aqui, e a próxima está na vertical. Então a gente passa pela traminha que está na horizontal, veja, a linha ficou bem escondida. Tá. No próximo, ele está também bem, está também na horizontal, e você vai aqui escondendo a linha por trás dos pontos. Por dentro. Isso, você passa por baixo de uns três. Nada de nó, nada de nó. Deixa solto. Para ficar bem limpo. Por três já está suficiente, não vai soltar. Três, quatro pontos, fica muito bom. Deixa eu mostrar então aqui o avesso, para vocês observarem aqui, ó. Olha lá, ó. Olha como... Nossa, Wagner, que impressionante. Sim. Você não consegue ver o começo nem o fim do ponto cruz aí. Realmente, se você até fazer um molde espelhado, o avesso já fica um outro tipo de trabalho, né? As pessoas confundem muito o ponto cruz com a pintura. As pessoas olham meus trabalhos e falam assim, nossa, isso é pintura, só pode ser. Nossa, olha aqui. Olha esse Buda. Olha esse Buda aqui. Tem umas linhas metalizadas aí para dar um destaque. Nossa, realmente está impressionante. Parabéns, viu? Autodidata, então. Há quanto tempo você faz esse trabalho? Ah, 16 anos, eu acho. 16 anos. Começou com 12 anos de idade. 12 anos. Caramba, hein? Nossa. Realmente está fantástico. Não, já tem a postila aqui. Aproveite então para você comprar esse kit com o curso do Wagner, que eu tenho certeza que vocês adoraram essa aula. Agora vocês vão ligar lá na vitrine e vão falar, me dá um pingado aí. Mas vocês não vão ganhar café, não. Vocês vão ganhar, vão comprar esse curso aqui da vitrine do artesanal para você aprender a técnica do pingado e o avesso perfeito, tá certo? Tudo o Wagner explica aqui, neste curso em DVD, como vocês viram na postila, vão todos os gráficos e vão os materiais. Gente, realmente esse curso está tão completo porque é só você receber e sair fazendo o seu ponto cruz, pois tem tudo para você fazer. Tem o etamine, tem essas canetinhas hidrográficas que são laváveis, são 12 que já acompanham esse kit, tem essa caixa fantástica com 72 meadas da Colts Corrente, mais um jogo de agulhas, realmente várias cores para todos vocês. Vocês também vão receber agulha, vai receber aqui 100 placas, esse plástico aqui para você organizar depois as suas linhas. E tem presente, olha, esse box organizador grande para você que comprar e falar que viu no Arte Brasil, aonde você viu, no Arte Brasil, isso mesmo. É só ligar então, 0800-380-2011-3382-2000. Wagner com certeza vai voltar outras vezes com mais ideias. Muito obrigado, é um prazer. Parabéns pelo seu trabalho, prazer é todo o nosso, volte sempre, tá certo? Muito obrigado. E o nosso programa de hoje vai chegando ao fim. Beijo grande Brasil, até o próximo programa, rumo ao Hexa, hein? Já volta no próximo programa. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri